Bem pessoal, vai ser a primeira vez que eu vos vou mostrar aqui a parte dos turbos, ok? E a parte também de onde nós refazemos os motores, onde nós fazemos a reconstrução dos motores, não vamos dizer que retificamos o motor, porque quem retifica o bloco é o torneiro, nós apenas aqui fazemos a montagem do mesmo. Mas este vídeo é direcionado para isto aqui, ok? Para isto aqui. Neste caso temos aqui um turbo de um BMW, de um motor de 318, salvo eu, ok? Já temos aqui o core que vai ser aplicado no turbo, já está equilibrado e direitinho com o MFS, podes mostrar aqui por favor. Já temos um MFS aqui, toda bonita, toda catita. Não temos folga para cima e para baixo, que é o caso deste turbo que o cliente nos trouxe. Eu vou tentar que a câmara consiga captar o som da folga que o turbo tem. É muita folga, ok? Então, o processo de reparar o turbo começa por domingo. Primeiro, fazemos a desmontagem do corte, ok? Neste caso eu já aliviei aqui alguns parafusos e vou desmontar a parte do corte, da parte de escape, para que vocês vejam a parte da junta. Sim, usamos o mertel, ok? E agora aqui está. Vamos ver aqui todos, então. A parte do corte desmontada. Então é aqui que vamos constatar a folga que ele tem. Reparem. É muita folga. Vamos reparar aqui o core novo. Ok? Que ele não tem rigorosamente folga nenhuma. Ok? Pronto. Eu aqui já comecei a fazer alguma limpeza do turbo que está, neste caso, danificado. Temos aqui o coletor já passado, um jato de tareia. Nós passámos o material todo nesta máquina que está aqui, um jato de tareia, para que fique com este aspecto de novo e para que seja entregue ao cliente com bastante qualidade. Pois então, aqui, vamos passar para a parte em que vamos limpar esta partecinha aqui também, para que fique exatamente igual aos cantores como vocês viram, aqui nesta máquina. Ok? Vou deixar aqui para fazer-se depois. Aqui. O que é que ainda nos falta desmontar? Vamos cá mostrar. Podes ver aqui, se for, por favor? Neste turbo em particular, a geometria, ela é unida. Não tem parafusos a apertar, etc. Então, usámos uma talhadeira, pelo menos é o que eu uso, eu uso uma talhadeira para ver onde é que ela está. Vamos lá ver. Ok, no outro dia, eu acho que, hello way. Então, assim, tu podes mover aí para aí para a frente, a ver se está aí a ter a ver aquela pequenininha, só os favores. Pessoal, este vídeo pode ser um bocado seca, mas para quem quiser perceber exatamente como é que um turbo é reparado, é bom que continuem a assistir o vídeo, pois eu vou explicar tudo aquilo que eu consiga. Ok, se houver alguma dúvida que vocês tenham, eventualmente, quando trouxerem algum turbo para reparar, eu na hora posso nos desmontar e abrir e explicar como é que então se processa o processo de reparar o turbo. Neste caso, vou colocar como ovo. Ora bem. Vamos, lhe dando aqui umas pancadinhas de amor. Pessoal de turbo, como está a ver, ok? Pessoal de turbo, como está a ver, cada um tem a sua forma de trabalhar. Esta é a minha. Não tenho nada contra quem faz o resto, ou seja, quem faz outro tipo de técnica de trabalho, mas esta é a minha. Se o fulano faz melhor, se o ciclano faz pior, se não sei o que, cada um que faça conforme aprendeu. Eu aprendi assim, faço assim. Ok, pessoal? Os meus clientes são satisfeitos. Os turbozinhos funcionam, consigo dar dois anos de garantia pelos turbo, mesmo com carros programados, sendo a reprogramação VTK, por isso, cliente satisfeito, equipa que convence, não mexe. Se quiserem vir aqui e reparar, ela já está a começar a vir aqui uma pequena fissura, ok? Nós suavemente vamos fazendo com que ela se despregue, então, do turbo. É bastante fácil de voltar a montar, porque só tem uma única forma de o fazer, porque isto tem uns guias, chamamos-lhe uns pernos guia. Só monta de uma maneira. Não dá para montar de maneira diferente. Por isso, não tenham medo de desmontar o turbo e voltar a montar. É para o rolo, e se eu desmontar o turbo e depois não conseguir montar-se? Se fores de perto, vens cá e no que eu puder ajudar, estou aqui. Ok? No que eu puder ajudar, estou aqui. Graças a Deus. Está para todos. Agora então, vamos sacar a geometria, já direitinho. Podemos vir cá. Isto tudo que está aqui, se vocês repararem, já é carvão acumulado. E aqui temos a geometria. Ok? Que parece estar impecável. Ela funciona nas suas perfeitas condições. O único problema que eu vejo aqui, é mesmo o corte com uma folga muito grande. E agora é que vamos ver a folga. Agora repara, vamos se calhar aqui na luz, tentar mostrar ao pessoal. Ora então. Ok? Não estou conseguindo fazer aquela força. Estão a ver? Ouve-se a bater, ó. Pronto. Então, o que é que me falta desmontar mais? Agora, temos que aliviar um bocadinho o atuador, ou sacá-lo de fora. Eu gosto de tirar fora o atuador, porque facilita-me bastante o meu trabalho. Ok? Aconselho sempre toda a gente que desmonte um touro, para colocar todas as pecinhas juntas, conforme está aqui. Se quiseres mostrar, por favor, Tiago. Eu coloco tudo o que é do touro no mesmo guardanapo, ok? Para que depois ao montar, não me falhe nada. Então, e porquê é que nós temos que desmontar este atuador? Se queres ver aqui mostrar? Para tirarmos aqui este beiozinho, que é o que controla a geometria, nós precisamos aliviar o atuador. E ainda mais, nós vamos ter que aliviar aqui este suporte. Então, se está aqui a bater um bocadinho. Ok, aliviei o suporte, o atuador já sai, impecável. Pronto. Fase seguinte. Temos que aliviar a parte fria do touro. A parte fria, o que é que é a parte fria do touro voo? A parte fria é a parte que comprime o ar, ok? A parte onde não existem gases de escape. Essa é a parte fria. E é esta parte aqui da frente, ok? Esta outra parte, que já colocado o bocadinho já teria para limpeza, é a parte quente, porque é onde há alguns gases de escape, que são muito mais quentes que os gases de admissão. Neste caso, admissão não são gases, mas sim ar. Só passa a ser gases depois de passar pelo processo de combustão, a passar para o chão. Pronto. Agora, vamos então tirar aqui o tubinho, que tem a função como pressão de óleo, ok? Está aqui na parte de cima. Eu gosto de dar sempre ao cliente anilhas novas e juntas novas, ok? Inclusive, se comprar um corte que seja completo, isso já traz no corte. Por isso, podemos aproveitar perfeitamente. Agora, passamos aqui de uma chave 8. Uma chave 8, para onde? Para a parte fria. São estes parafusinhos todos aqui à volta, se ias mostrar, por favor. Para o pessoal perceber. São estes parafusinhos aqui que seguram a parte fria ao corte, que é o que gera a pressão. O sal de estúrbios não me leva mal, por favor. Porque eu estou apenas a fazer aquilo que gostava que tivessem feito, para eu aprender mais. Ou seja, um vídeo que explicasse alguma coisa. E não apenas um vídeo que mostrasse pouca coisa. Ok? Então, volto a dizer pessoal, este vídeo não é um vídeo de farra, de festa, de loucura, mas sim um vídeo explicativo, ok? Para que vocês saibam como é que se processa a reparação de um turbo. Uma reparação para se poder dar garantia do turbo. Então, neste momento, nós vamos lá conseguir aqui, separar a parte quente, neste caso, a parte do corte, da parte fria. Pode vir aqui mostrar. Fazemos um bocadinho de força para cima, uma pequena pressão. E aqui temos, então, a parte fria, ok? Separada do corte. Vamos, então, recapitular. Vou buscar aqui a parte quente. Parte quente do turbo, ok? Onde passam os gases. Parte fria do turbo, onde comprimem os gases. E o coração do turbo, vamos chamar assim, para que vocês percebam que é o que faz rodar e comprimir o ar. Ok? Pode chegar aqui, para mostrar. Estão a ver este óleo todo que tem aqui. A folga que o turbo tem, para cima e para baixo, é uma folga que ela escuta-se a bater. O que é que acontece? Já está a passagem de óleo e o carro começa a fazer um bocado de fome branco, então uma sovia. Tem vários fatores, vários fatores. Neste momento, temos aqui o corte já prontinho. Pode-vos mostrar, por favor, a qualidade, como é que é e a diferença de um para o outro. Vou tentar pôr isto aqui de uma forma que se consiga perceber. Deixa-me só colocar aqui um guardanapinho para colocar a parte da agimetria juntamente com o resto das peças. Então, cor velho, estragado, cor novo. Ok? Cor velho, estragado, cor novo. Parte fria do cor velho, parte fria do cor novo. Já estou a sujá-la, já parece velho. Vamos virar ao contrário. Parte quente, onde andam os gases de escape, do turbo velho. Parte quente do turbo novo. Ok? Reparam na qualidade, conseguem reparar. Espero que seja bastante notório. Depois disto, o que é que me resta fazer? Eu acho que isso vou fazer sem estar a gravar, porque vai demorar algum tempo. Vamos passar então esta parte fria na limpeza. Ok? Vamos passar primeiro aqui nesta máquina. Esta máquina aqui é uma máquina de ultrassons, ok? Ela, por ultrassons, vai limpar todo o carvão que tem aqui. Neste caso, o carvão não vai ter, mas vai ter bastante óleo e não sei o que aqui à volta. Da parte fria do turbo. Vamos passar aqui esta parte pequena também para tirar toda esta sujidade aqui. E de seguida daqui vamos para aqui, para o jatareia, para que ele fique com este aspecto aqui. Ok? Eu vou fazer isso então e já voltamos a ver-nos. Até já. Bem pessoal, então, como estávamos ainda a falar ainda há pouco, agora já tenho aqui então a parte fria do turbo já prontinha a montar. Podem ver que fica nova. Damos um tratamento para que fique completamente nova. Temos aqui a parte quente, também já lhe damos um tratamento de jatareia e uma limpeza. Espero que se consiga ver bem. Pronto, a gente coloca as peças o mais limpas possíveis para que esteja o mais de encontro do novo possível. Então, agora, o que é que nos resta aqui fazer? Vamos então montar primeiro a geometria no corte. Vamos montar aqui a geometria no corte. Neste caso deste turbo é bastante fácil, porque como eu disse há pouco, temos uns pinos guias que só deixam montar isto de uma maneira, ok? Não dá para fazê-lo de duas maneiras diferentes. Neste caso aqui. O pino guia, este aqui, passou-se um bocado e se é fora de sítio. Acho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui os parafuzinhos todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui agora então com a parte quente e a nossa bateria. Prontinha. Resta-nos agora então colocar aqui. Vamos colocar então aqui a nossa parte fria. Vamos dizer-lhe há pouco. Sendo um corte novo, todos os vedantes, tudo o que sejam componentes do mesmo, são novos. É este dantezinho que eu estou aqui a colocar aqui à volta, que é o que faz a balação do ar, para que não existam fudas. Vamos então ir à procura da nossa posição. É esta aqui, porque tem um freiozinho que vai suportar a posição original do mesmo. Resta-nos agora colocar os parafusos 8 apertados na tampa. Este vídeo é dedicado a quem quer aprender algo mais sobre turbos e o que é a reparação deles. Por isso, pessoal, eu não estou a fazer isto. Ah, o gajo está a se armar, não. Eu gostava muito, na altura comecei a tentar perceber turbos, que existisse um vídeo que explicasse pelo menos como é que eu deveria abrir e fechar o turbos. Isto não é apenas sobre isso, pois precisamos de uma máquina, como esta que está aqui, para calibrar o turbos, porque isto tem um atuador eletrónico e tem que receber o fluxo máximo, fluxo mínimo, de abertura. A quantidade de ar que passa quando a geometria está a fazer o pedido de carga. E isso aí já é uma coisa que tem que ser uma máquina, que foi feita para isso, a tratar disso. E por isso mesmo é que nós, aqui na Grafitor Garage, investimos numa máquina como esta. É algo que me dá muito prazer, reparar tudo. Gosto de mexer com as mãos, gosto de... pronto. Chegar ao fim e saber que as coisas estão como novas. Pronto, então, temos aqui a nossa parte fria já, deixadinha no nosso tubo. Podem ver. Já não temos aquela folga que tínhamos aqui. Ok? Vamos então agora colocar, vou só dar aqui, uma arrumadela. O princípio de um bom profissional, organização. Ok? A organização do vosso local de trabalho, a vossa casa, o vosso quarto, o que for. É das coisas mais importantes para que vocês sejam pessoas que vão se ingrar no que estão a fazer. Estamos, então, agora aqui, quase na reta final, já a montar o nosso atuador elétrico. Ok? O atuador, eu não o vou apertar de vez, porque depois aqui na máquina, por vezes, eu preciso dar um jeitinho à posição dele, para que a geometria trabalhe corretamente. Então, vou deixar essa parte, para depois. Agora, para um delas. Vamos lá, me deram-se o saborzinho. Queimam o freio. Os freios são filhos da mãe, pá. Os freios são muito as filhas da mãe. Podes procurar aí, Zé, por favor. Vê se está no chão. Me pediu a mãe. Eu acho que me foi para ali. Está aí atrás de ti, Rolo. Está atrás de mim? Olha, olha aí, olha. Aí abre a topa. Caraças. Agora, reparem. Tira a luz, tira a luz. É muito pequeno. Ok. Temos, então, isto aqui, já praticamente pronto, para podermos ir afinar a nossa geometria. O turbo está igual a novo. Vamos, então, prepará-lo agora, para que seja possível afinar a geometria teletronica. Então, aqui, o primeiro passo, escolher a falange indicada, para fazer, então, a afinação. Essa, eu acho que é esta, e é muito bem. Então, está aqui, eu acho que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos então agora, lhe aqui. Então, já estamos aqui o nosso tubo selecionado. Vamos fazer o teste de fluxo mínimo. Eu acho que vamos precisar ter aqui um carinho mais de ar. Estamos então aqui a fazer o teste do autuador para saber se o autuador se encontra ok. O autuador está ok. No gráfico conseguimos perceber que a parte elétrica do turbo, o autuador está ok. Ok? Com este primeiro teste. Agora vamos fazer o teste de fluxo mínimo, para saber se com o autuador se está ok. Eu ainda não o apertei completamente, porque posso precisar dar aqui um jeitinho. Então, vamos por aqui então, o auto-ajusto do autuador. Ok, este autuador não permite que seja um auto-ajusto, vai ter que ser um teste de fluxo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tiver com a 5. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar para o teste de fluxo máximo. À partida, vai estar ok. Teste, ok. Significa que estamos no caminho que podemos, então, fazer o aperto do atuador. Vamos agora fazer o teste do atuador. Temos aqui, então, a linha de onde é a tolerância que é normal. Ou seja, se tiver o gráfico abaixo desta tolerância, significa que a tolerância está bom. E aqui temos, então, a máquina a constatar o mesmo. Está ok. Vamos passar, então, para o final. Neste caso, aqui, faríamos um teste de fugas. O teste de fugas já foi efetuado. E o teste de fugas mínimo também já foi efetuado antes. Derivado ao cor-ser novo. Daí significa que está tudo ok. O turbo agora, neste momento, encontra-se já. Já poderia ser entregue ao cliente para ser montado no carro, pois já está nas suas perfeitas condições, com a afinação de geometria, com o cor-ser novo. Contudo, conforme tem que ser, conforme a própria marca, assim, o pé. Ok? Quando digo marca, digo a marca do próprio turbo. Porque os carros têm uma marca, mas os turbo famosos têm outra, não é? Cada componente do carro tem uma marca diferente. Pessoal, espero que este vídeo tenha servido de ajuda para a maior parte do pessoal que está a pensar em começar a trabalhar com turbos. Quem apenas é curioso, também sério, para que as pessoas tenham um bocadinho mais de noção de como é que funciona um turbo e como é que ele é por dentro. De maneira alguma, isto, este vídeo, é feito para que comecem a ir com um... Ah, e tal, está a ensinar como é que se há de reparar. Ah, e tal, não sei o quê. O gajo agora mostra tudo, não sei o que mais. Vamos ficar sem trabalho, não sei o que mais. Pessoal, isto está para todos, ok? Até vos digo mais. Se o cliente perceber exatamente o que é que se passa com a peça, é muito mais fácil para nós, mecânicos, profissionais da área, explicar ao cliente e ele ter uma noção, uma visão na cabeça dele, não é? Do que é que se passa realmente no turbo. Porque não adianta dizer, ah, o turbo está estragado, o turbo está com fogo, o turbo está ao caraças. O que é que acontece? Muitas das vezes, o problema é um problema mínimo. Às vezes uma bábola, às vezes o próprio atuador. Às vezes basta este atuador estar estragado para que o turbo já não funcione corretamente. E o que é que acontece muitas das vezes? Ah, você precisa colocar um turbo novo. Pessoal, não é bem assim, ok? Pode-se trocar apenas a bábola, ok? Que está danificada por uma nova e funciona e o turbo terá outra vez a sua vida útil recuperada. Por isso, aconselho a toda a gente, ok? Mesmo, a ver este vídeo e aconselhem os vossos amigos a ver este vídeo. Porque um turbo estragado pode ter vários componentes em si que estão bons, podem ser reaproveitados, ok? E a reparação fica bastante em conta. Agora, se meter assim, opa, mas o mecânico ganha mais em dizer ao cliente que o turbo está completamente estragado, falando português correto, está fodido e tem que meter um turbo novo. Opá, é óbvio que ele assim ganha mais dinheiro, não é? Mas acho que essa não é a forma correta. Aqui na minha oficina a forma correta é reparar apenas aquilo que é necessário e fazer com que o cliente poupe dinheiro. O cliente connosco tem que poupar dinheiro, ok? Estamos a falar que este turbo, para um cliente da oficina, ok? Um cliente da oficina, isto fica reparado com um core novo por menos de 250€, ok? Estamos a falar de um turbo de um 318 que está a ser reparado aqui na minha oficina, sem mão de obra, desmontar e montar, ok? Apenas um troço era um turbo, isto é da uma oficina, ok? Por menos de 250€, ok pessoal? Por isso, lejam bem, partilhem com os vossos amigos para que toda a gente leja. Prontos, resta-me agora aqui só finalizar com o nosso marcador, pronto. Vamos marcar aqui os parafusos. Pronto pessoal, temos aqui um turbo. Um pouquinho, um bocadinho, um bocadinho. Querem vir aqui ver com melhor qualidade? Atrevo-me a dizer que é um turbo novo, ok? As únicas partes que foram reaproveitadas foi a parte de ferro aqui da parte de escape e a parte de alumínio da parte da compressora fria e, como é óbvio, o atuador. De resto, o turbo está como nu. Pessoal, espero que tenham ajudado. Partilhem com os vossos amigos. Se gostarem do conteúdo deste vídeo, digam-me nos comentários, que eu incentivo-me bastante com os vossos comentários, com os positivos. Os negativos também me ajudam a mudar a minha atitude. É uma realidade. Pessoal, resta-me dizer... Avemos Pá Mamoré!